Fala pessoal, bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal DL Aquarismo Brasil. Meu nome é Diego, seja muito bem-vindo, tá? Agora calma, pega aquela água, senta, relaxa e vamos conversar. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar a respeito do cilindro que eu comprei no AliExpress. Valeu a pena? Custo-benefício? Tá funcionando? Queimou? Será que realmente é aquilo que o pessoal fala? Bora comigo nesse vídeo que vocês vão ver as novidades. Bora! Então, pessoal, após mais ou menos 15 dias de utilização do cilindro de CO2, eu venho falar aqui a respeito um pouco dele, como funciona, o pessoal ficou questionando, ah, valeu a pena e tal, tal, tal. Então vamos lá. Primeiramente, esse cilindro aqui, tá? Ele tem capacidade de 1 litro, tá? Pra gente tá fazendo mistura. E ele é diferente dos demais cilindros, que o pessoal utiliza a carga. Ou seja, vai lá, o pessoal coloca lá a carga de CO2, 20 reais, tal, tal, e vai utilizando lá. Esse aqui é diferente. Ele é feito com as misturas de ácido cítrico, com bicarbonato e água. Vou fazer aqui a experiência química com vocês pra estar colocando aqui no conteúdo, tá? Mas assim, o que é que acontece? Referente ao recebimento. Eu comprei, tá? O vendedor lá do AliExpress é super atencioso. Eu tinha algumas dúvidas, vi que o pessoal também tava falando que utilizava. E o custo-benefício dele é muito bom. Então, por quê? Eu fui pesquisar a respeito de um cilindro de CO2, uma válvula de solenoide, tal. Os utensílios que eu ia estar precisando, no mínimo, ia sair na faixa mais ou menos de uns 1.700 reais, tá? E aqui, tá? Eu gastei com frete, tá? Não foi taxado. Que tem gente que tá falando que foi taxado, mas não foi, tá? E eu paguei coisa de 320 reais. Então, se vocês forem colocar na balança, valeu muito a pena. E a vantagem maior ainda que ele oferece, pessoal, é porque eu fui lá aqui nessas casas de ervas, né? Que vende produtos naturais e comprei 1kg de ácido cítrico e comprei 1kg de bicarbonato, tá? Isso aí me rendeu na faixa de 47 reais. E aqui, a primeira carga que eu tô fazendo, depois de aproximadamente 15 dias, porque eu não tava sabendo utilizar muito bem esse cilindro de CO2, já que não tem muita informação na internet. Ele tava com um vazamentozinho aqui. Dá um foco aqui, por favor, Silvia. Tava com um vazamentozinho aqui de gás. Mas isso aí foi erro meu, porque eu não coloquei, tá? Uma borrachinha de vedação que vem aqui dentro, tá, pessoal? Aí, depois que eu corrigi isso, ele tava na carga aqui, mais ou menos, dos 10. Se vocês forem ver, ainda tá com um pouquinho de carga aqui. A gente abre o cilindro aqui, ó. Pra sair, tá? E nessa carga aqui, ele segurou mais ou menos uns 10 dias pra sair do 10, pra essa barrinha verde aqui. Então, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando, tá? Como desmontar esse garotão aqui. E depois, eu vou mostrar pra vocês como fazer a mistura. Porque valeu muito a pena. E eu vou mostrar pra vocês como tá o meu aquário. Juntamente com a luminária do nosso amigo Frank Plantas, aquele abraço, tá? Ficou show de bola. E as plantas, praticamente, que desenvolveram da noite pro dia no aquário. Então, bora lá pra outra parte do vídeo desmontando esse garotão aqui. Então, pessoal, vamos começar desmontando esse garotão, tá? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Mesmo que a válvula esteja aberta aqui no máximo, tá? Pra sair o gás e tal, essas coisas. Não vai sair até o momento que esteja conectado na energia. Que é essa pecinha aqui, uma cargazinha pra colocar. Vou mostrar pra vocês que assim, a partir do momento que eu ligar aqui, vai acender uma luzinha verde. É quando acontece a liberação do CO2. Tá? Ó. Aí ela acendeu a luz, dá um estalozinho. E se vocês forem ver aqui, ó. Tá saindo um restante de bolinha. Que era o resto do CO2 que tem aqui dentro. Porque eu tô esvaziando aqui o cilindro. Esse barulhozinho aqui, ó. Sai no restante do gás. Deixa eu ver se tá pra pegar o barulho. Tá vendo? Então, ó. Tá saindo o restante do CO2 que tem aqui. E isso por medida de segurança. Se vocês forem ver, basicamente. Tá? Deixa eu abrir aqui no máximo, ó. Acabou. Tá? Não tem mais? Tem? Tem. Tem um pouquinho aqui ainda. Ó. Vamos tratar a carga aqui. Deixa só esvaziar aqui pra gente secar com segurança. Não tem problema nenhum. Eu vou pausar aqui o vídeo rapidinho. A partir do momento que eu secar o cilindro, eu volto a filmar pra vocês. Então, pessoal. Tá acabando o restante aqui. Tá? Tinha muita carga aqui ainda. Vou mostrar aqui pra vocês as bolinhas. Acabou. Tá? Então, assim que acabou, o que a gente faz? Tá? Isso aqui não tem problema nenhum. A gente tira daqui. Ele desliga a luzinha. Tá? Eu só vou enxugar aqui pra não molhar, pra não fazer bagunça. Senão, se eu vou depois ficar bravo. Mas, olha só. Tomar cuidado nessa parte preta aqui, ó. Que ela esquenta muito. Acabei me queimando aqui, ó. Nessa partezinha do metó aqui. Tá? Ela esquenta. Tá? Então, ela vem com essa chavezinha aqui, ó. Essa chavezinha vocês podem estar usando. Deixa eu só fechar aqui. Tá? Pra fazer tudo com segurança. Tá? A gente vem aqui, ó. Encaixa a chavezinha. Vai girando pra abrir. Tá? Soltou. Vem aqui com a mão. Segura aqui em cima. Deixa eu soltar o restante. Pronto. Soltou a válvula. Soltou com a mangueirinha. Cuidado. Porque se vocês colocarem deitada. Essa água que tem aqui dentro. Que é a gente quem coloca, tá? Ela pode vazar. Eu vou deixar aqui no cantinho. Tá? E depois que a gente fizer isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Pra sair. Já que eu tirei a válvula. Não tem mais nada. Tá? O processo vai ser simples. Com a válvula aqui aberta, pessoal. Vou girar aqui. Tá? O recipiente, ó. Pra soltar a válvula. Olha só. Ele vem com essa borrachinha aqui. Tá? Você coloca. Isso aqui ele fica meio cristalizado. Por conta do ácido cítrico. Tá? Vem com a borrachinha de vedação. E tem a mistura. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu coloquei. Que ajuda bastante. Tá? Pra evitar. Quando a gente fizer a mistura. Tem uma erosão. Tá? Do ácido cítrico. Junto com o bicarbonato. Porque ele sobe. Tá? Uma mistura de gás que acontece praticamente que é o tomate. Vou mostrar pra vocês derramando aqui. Porque aqui eu coloquei um saco. Com água. Pra depois eu agitar e fazer a mistura. Vou mostrar pra vocês. Então, pessoal. Olha só. Vai sair essa mistura aqui, ó. O resto do rastro. Tá? O resto do plástico não existe mais aqui. Só. Esse restinho aqui, ó. Que é a mistura que a gente faz. Aí seca bem. A gente vai lavar isso aqui com água normal. Depois que a gente concluir. Tá? A lavagem. Eu vou mostrar pra vocês como fazer a mistura. Tá? Bora lá. Então, pessoal. Vamos lá. Ele tem uma instruçãozinha aqui. Tá? Mas eu fiz desse meu jeito aqui. E lá no site também ele mostra como fazer. Eu utilizo esse papelzinho aqui no lugar do cone. Tá? E aqui eu utilizo. Tá? Aqui dentro tem 200 gramas de bicarbonato. Tá, pessoal. Aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Que fica até mais fácil pra descer. Vou colocar aqui. Pronto. E utilizo também 200 gramas de ácido cíclico. Tá? Parece um açúcar. Tá vendo? Então eu coloco aqui. Lembrando, pessoal. Não pode colocar água de imediato. Se colocar, vai explodir isso aqui. Vai ser a maior melequia e tal. Não fica legal. O ácido cíclico é um pouquinho mais chato pra descer. Mas você mexendo aqui assim, ó. No papel. Tá? Ele desce. Pronto. Desceu. E agora, o que que eu vou fazer? Vocês podem pegar, tá? No saquinho daquele de supermercado. Aí vocês vão colocar ele aqui dentro. Só colocar aqui. E vão pegar 150 ml de água. Eu utilizei esse copo aqui americano aqui. O pessoal usa pra fazer o bolo. Tá? E coloca aqui, ó. Pronto. Aí você me pergunta. Mas, Diego. Como é que a mistura vai funcionar lá dentro? Primeiramente. Vai ter que ser um processo aqui bem rápido. Você vai enrolar aqui, ó. O bico. Dá um foco aqui, Silvia. Tá? Tem que deixar bem enrolado aqui. Tá? Você vem com a tesoura pra cortar o excesso. E corta aqui, ó. Pronto. Curtei. Aí agora, no processo rápido, você vai pegar aqui a válvula. E já vai colocar aqui assim. E vai fechar. Se vocês não fizerem isso, pessoal. Vai vazar. Aí vai fazer a maior sujeira. E você tem que apertar bem. Tá? Eu não consigo girar mais. Tá? Tá bem pressionado. E agora, tá? Vem aquele grande momento. A gente vai balançar. Deixa eu fechar a válvula aqui. Esqueci a válvula aberta, tá, pessoal? Mas, ó. Fecha. E balança. Vocês viram? Que praticamente é automático. Então, você balança. E automaticamente, quando a água entra em contato, tá? O silíngulo na parte de baixo começa a ficar quente. E aqui vai começar a ficar frio. Ele vai começar a suar. E significa que a reação química entrou em ativação. Tá? Feito isso. Vocês vão ver aqui, ó. Que vai começar a subir o ponteiro de carga. Deixa eu só dar um tempinho. Porque ele tem que pegar pressão. Deixa eu balançar mais aqui. Pronto. Agitei. Vamos esperar. O ponteiro, ele já tá subindo. Vê se você consegue dar um foco ali pro pessoal ver. Aqui no ponteirozinho. Não sei se tá dando pra ver. Mas, enquanto isso vai acontecendo, a gente vai pra outra parte. Vamos deixar essa mistura aqui acontecendo. Enquanto a gente vai pra parte da válvula. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem que colocar água. Como já tem aqui, eu não vou colocar mais. Essa quantidade aqui já tá boa. Tá? Porque as bolinhas, você vai controlar por aqui. Vai ser o conta-gotas. Então, a bolinha vai subindo aqui. Eu tô colocando aproximadamente duas bolhas por segundo. Dá duas a três bolhas por segundo, mais ou menos. Aí, depois que vocês fizerem o processo, é só vir aqui. Você posiciona a válvula pro lado. Se você, no caso, for colocar, você não vai bater com a mão. Tá? Que queima. Experiência própria. E você vem com a chavezinha aqui, ó. E pressiona. Vou girar aqui. Pressionar. Ah, Diego, fiz essa mistura. Quando é que eu posso usar? Posso usar de imediato? Pessoal, aconselho vocês a utilizarem essa mistura 24 horas depois. E concluir o processo. Que é pra acontecer a mistura perfeitamente. Se vocês forem ver aqui, ó. Na carga. Ele já tá subindo. Tá? O amarelinho já tá no verde. Então, ele vai ficar em aproximadamente 20 a 30 aqui. Essa mistura que eu coloquei. Tá? Tem o número 20 e 30 aqui em cima. Mais ou menos aqui ele vai ficar. O cilindro vai ficar suado. Tá? Mas essa mistura eu só vou poder utilizar a partir de amanhã. 24 horas. Tá, pessoal? Eu não vou aguardar 24 horas. Porque é somente pra mostrar a eficácia das bolinhas surgindo. Tá? Eu vou mostrar a vocês em outros vídeos. Tá? O desenvolvimento. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu aquário. Lá da sala. Depois que eu fiz a aplicação desse CO2. E a luminária do Frank Plantas. Então, pessoal. Como vocês podem ver. Tá? Tá bem suado aqui o cilindro. Mas isso é normal. Não tem problema nenhum. Tá? A carga aqui já tá aumentando também. Tá quase em 10. Tá vendo? A única coisa que eu precisei comprar por fora é essa válvula aqui. Antirretorno. Tá? Mas fora isso, tá show de bola. Tá? Não tem que reclamar não. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários a respeito do cilindro. Tá? Eu vou tá explicando mais alguma coisa caso alguém não tenha compreendido. E eu vou mostrar pra vocês aqui o meu aquário. Como é que ele tá. Então, pessoal. Olha lá como deu o boom nas plantas. Tá? Eu vou ter que fazer uma organizaçãozinha aqui. Porque eu vou remover essas bandeiras daqui. São muito bagunceiros. Eles puxam muito as plantas. Mas, ó. Essa luminária aqui do Frank é top. Super recomendo. Show de bola. Custo-benefício. O cara super gente fina. Tá? Tira as dúvidas. Esclarece tudo. E se vocês forem ver. Tá? Até a cor dos peixes tá realçada. Então, não tem nem o que questionar. Nem o que falar. É show de bola. Eu vou deixar o link do Instagram dele aí na descrição. Tá? Pra quem quiser saber mais a respeito. Falar alguma coisa. No meu vídeo anterior. Se vocês forem ver. Tá? As plantas não estavam desse jeito. Tá? Eu só coloquei somente essa aqui no meio. Que eu esqueci o nome dela agora. Tá? Se alguém souber. Deixa aí nos comentários. Mas, todo o restante aí já tinha. Tá? E aí, com relação a luminária. Tá? E o CO2. Deu essa diferenciada. Eu só acrescentei os peixes. Que eu tô pensando em tirar. Pra deixar as plantas desenvolverem um pouco mais. Mas, show de bola a luminária. As plantas bem verdinhas. Eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês verem. Tá? O processo fotossíntese que eles fazem. É show de bola. Eu sempre sonhei. Um dia ter isso. E agora, graças a Deus. Primeiramente, Deus, né? Segundo, vocês. Que tão me apoiando aí no canal. Terceiro, também. Os patrocinadores. Que vem aparecendo, né? Agora, eu tenho um recado super especial pra vocês. Bora lá. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado a respeito. Todo o conteúdo é feito com bastante carinho pra vocês. E eu quero deixar um recado super importante. Tá? Nessa sexta-feira. A partir, mais ou menos, das 4 horas da tarde. As 16 horas. Tá? Eu vou estar lá no Olinda Betas. Pegando o meu prêmio. Eu ganhei um sorteio lá na loja do nosso amigo e irmão Jonas. Tá? De um fly horn. Pra quem não sabe, tá? O meu primeiro fly horn que eu postei aqui no canal. Logo lá no começo. Há um ano atrás, mais ou menos. Ele veio a morrer. Tá? Foi um fly horn que eu peguei no início. Quando eu comecei há 6 anos atrás, mais ou menos, no aquarilho. Com o nosso amigo irmão Jonas. Que tem a piscicultura Olinda Betas com cada peixe top. Eu vou deixar também o link do canal dele aqui na descrição. Pra vocês verem o trabalho dele. É super gente boa. Super atencioso. Ele ajuda bastante o pessoal no hobby de aquarismo. E ele vem fazendo constantes sorteios pra fortalecer o hobby, tá? E fazer a alegria do pessoal que é aquarista raiz, tá? Então assim, a gente vai fazer uma live esclarecendo dúvidas. Comentando, fazendo brincadeiras lá a respeito. Vai ser uma coisa bem descontraída. Vale a pena vocês acompanharem a gente. Vai ser a live feita aqui pelo meu canal, tá? E o link do canal dele também vai estar na descrição. Pra quem quiser falar com ele. Ele fornece peixes em atacado e varejo também. Eu vou pegar lá um prêmio. Vai ser o Flauzinho Balão, tá? Tô super feliz, tá? Com essa conquista. Tá? Foi um sorteio que ele fez lá no canal dele. E eu consequentemente ganhei. Tá? Então eu vou estar lá prestigiando a loja do nosso amigo irmão Jonas. Tá? Um forte abraço pra ele. Tudo de bom. Então pessoal, gostou do conteúdo? Deixa o like, se inscreve. O YouTube tá me falando que tem gente aqui que tá acompanhando o conteúdo. Tá deixando o like, mas ainda não é inscrito. Então me dá aquela força. Você é top. Você é aquarista raiz. Eu sei que você vai se inscrever, tá? Me dá aquela força. Que juntos vamos fazer a diferença. Eu vou estar sempre trazendo novidades e coisa boa pra vocês. Então aquele forte abraço. Me segue lá no Instagram. Arroba. Fiquem com Deus e tchau, tchau.